Alô pessoal, sou o André, aqui na cozinha do Broto de Primavera, falando pra vocês do VGTV. Hoje vamos fazer molho de tomate? Legal, vamos lá então fazer um molho de tomate bem gostoso. Quando você for na feira comprar tomate, você presta atenção uma coisa, existem vários tipos de tomate. Tem aquele mais achatado, aquele de salada, que se chama Carmen. Ele é muito bom pra salada, mas não é adequado pra molho, ele vai dar um molho aguado e com uma cor não muito bonita. Esse daqui é um tomate muito versátil, é o Débora. O Débora, ele é bem carnudo, ou seja, ele vai te dar um molho mais espesso, com uma cor bonita também, né? E é o preferido de muita gente. Já esse outro tomate aqui, ó, repara que ele é um pouco bicudinho, ele é mais comprido. Agora estão chamando ele de pizzadoro, mas também é conhecido como tomate italiano. Há um tempo atrás tinha um também comprido, chamava Andrea. Enfim, todos esses tomates são bons pra molho. Você pode ainda comprar aquele bem pequenininho, bem baratinho, que tá na promoção da feira, comumente chamado de rasteirinho, né? E que ele também vai te dar um molho muito gostoso, um vermelho excepcional. Agora chegou aquele momento que nós temos que decidir como que vamos fazer esse molho de tomate. Porque não existe só uma maneira, existem muitas maneiras de fazer molho de tomate. Você quer ele com pele, sem pele? A gente vai tirar as sementes, vai deixar as sementes? Olha, eu tenho um amigo, o Diogo Miranda. É um grande chefe vegano, né? Mas ultimamente ele trocou as panelas pelo ciclismo profissional. Muito sucesso pra ele. Esse vídeo vamos dedicar a ele, inclusive, viu, Diogo? O Diogo uma vez me falou assim, Sabe, seu André, se eu for fazer o molho pra moça que eu amo, então eu vou tirar a pele dele, eu vou tirar a semente, vou fazer bem devagarzinho, né? Com muito capricho. Agora, dependendo da pressa que eu tiver, se não for pra ela, aí vai depender da pressa que eu tiver. O primeiro passo é lavar bem os tomates, tá? Então vamos despertar aqui na pia. Água corrente, você começa a ir lavando o tomate, tirando todas as sujidades dele, tá? E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Repara aqui que esse tomate, ele tá machucado. Bom, o que você faria com esse tomate? Você jogaria fora? Olha, a indústria de alimentos, aquela que vende o molho de tomate já pronto na caixinha, colocaria ele todo, assim, pra depois você comer. E botaria corante e um monte de aditivo químico pra disfarçar a cor e o sabor. A gente não faz isso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai retirar a parte que tá lesada, tá? Retira com uma borda, assim, de segurança, né? E aí você vai lavar novamente o tomate e cheirar. Porque cozinha, você usa todos os sentidos. E pronto, repara. Olha, todo o restante dele é um tomate bom, bonito e saudável. Ou seja, por favor, não desperdiça a comida, não joga a comida fora. Isso é precioso. Se você quer tirar a pele do tomate, o primeiro passo é fazer uma cruz com a faca nessa parte aqui, olha, na parte de baixo dele, tá? Você vai fazer uma cruz, assim, com a faca. E vai colocar ele pra cozinhar em água fervendo. A gente já vai mostrar isso. Agora, o outro jeito, o jeito que a gente usa com a pele, a gente faz da seguinte forma. Você vai cortar ele no sentido longitudinal, tá? Vai separar, vai separar as duas metades. E aí a gente vai procurar retirar, primeiro de tudo, esse miolinho daqui. Esse miolinho não vai dar uma cor bonita. E, enfim, não vai somar muita coisa a ele. Me disseram também, e eu vou passar pra vocês, não como sendo uma verdade, mas me disseram que, infelizmente, quando o tomate não é orgânico, aqui se acumula mais agrotóxico. Se alguém puder checar essa informação, eu agradeço, tá? Estamos aqui pra aprender juntos. Então eu retiro essa parte. E aí pra retirar a semente, é muito simples, ó. Ela sai com o dedo. Tem gente que usa a colherinha, mas eu acho que com o dedo é a melhor ferramenta, é como sai melhor. Ó, você tá vendo? Então essa parte já tá pronta pra entrar na panela. Mas, vamos fazer de um jeito. A gente vai cortar ele também, pra que ele entre na panela já cortado, e assim ele poupe um pouco o trabalho do liquidificador. Vamos ver isso? O tomate já tá sem semente, e agora vamos pro corte, né? Se o seu liquidificador é fraquinho, você pode fazer cortes bem pequenos, tá? Que isso facilita o trabalho dele. Agora, se o seu liquidificador é um pouco mais forte, basta alguns cortes, assim, ó, bem grosseiramente, às vezes até em duas partes, que ele já vai ser capaz de triturar o tomate. De qualquer maneira, eu aconselho a começar a primeira batida no liquidificador, você fazer com pedacinhos pequenos. Isso porque, nesse modo, você não vai precisar acrescentar uma grande quantidade de água, ou até nenhuma água. Eu não gosto de colocar água nenhuma no meu molho de tomate, viu? O tomate já tá picado, e agora a gente vai passar ele no liquidificador. Presta atenção. Eu vou colocar só um pouco, e eu vou colocar dois dedos acima da hélice, né? Isso que é pra ele começar. Começar de uma maneira suave, né? Pra não cansar muito, não colocar muito peso no liquidificador. Esse aqui até aguenta, mas em casa, talvez você tenha um liquidificador doméstico, e não precisa estragar o liquidificador pra fazer o molho de tomate, né? Agora que a primeira porção de tomate já tá batida, e a hélice já tá coberta de molho de tomate, a gente pode colocar o restante, e eu vou dar uma aditivada nesse molho. Veja bem. Tem muitas receitas de molho de tomate, e eu gosto de sempre dar uma incrementada. Tem gente que, pra tirar a acidez do molho de tomate, coloca açúcar. Olha o açúcar que eu coloco. Cenoura. Cenoura já tá picada, tá? Pra facilitar, bem picada também, pra não castigar o liquidificador. Então você vai bater a cenoura junto com o tomate restante, e pra dar um ar, assim, como é que eu vou dizer, dar uma certa sofisticação, né? Sem excessos. Um pouco de salsão. Salsão vai dar alegria também pra esse molho de tomate. Mais uma coisa que a gente pode colocar. Pimentão vermelho. Pimentão vermelho, ele vai ficar com um jeitão mais mediterrâneo, vai lembrar um pouco cozinha, talvez, da península, alguma coisa assim. Bom, aqui já tá o pimentão sem as sementes, tá? E sem aquela partezinha branca que é indesejável, né? A gente coloca o pimentão, ele vai dar esse ar, assim, mediterrâneo. E olha, mais uma coisa, eu vou colocar uma pimenta dedo de moça, tá? Igualmente, ela já foi retirada toda a semente, né? Aquele cordãozinho branco, e vai dar uma certa picância. Vamos fazer um molho mais esperto aqui hoje. E batemos novamente toda a nossa preparação. Essa operação de bater o molho, você vai fazer quantas vezes for necessária, até dar conta de todo o tomate, né? Então, vamos despejar ele na panela. Repara que ele ficou bem espesso, né? Tá bem encorpado, mas a gente ainda quer que ele encorpe um pouco mais. Já no começo do cozimento, eu vou colocar um raminho de louro, tá? Esse louro, ele vai dar um gosto também, como é que eu vou te dizer, um gosto mais quente pro molho. Porque precisa disso, né? Afinal, molho de tomate, geralmente, vai em comidas que são bastante restauradoras. Vamos acender o fogo. E o fogo que eu vou usar pro molho de tomate é o menor possível, tá? Eu vou botar um fogo bem baixinho, e esse fogo vai cozinhar sem pressa, lentamente, panela tampada. Depois que estiver fervendo, eu posso abrir um pouco, deixar sair um pouco do vapor. Todo mundo aqui vai ficar com água na boca. É assim que funciona. Enquanto o nosso molho vai cozinhando lentamente, eu prometi a vocês que ia mostrar como que se tirava a pele do tomate. Você lembra? A gente deu um corte aqui em cruz nele, né? E agora vamos colocar esse tomate por alguns segundos só dentro da água em ebulição, em alta ebulição, tá? Então, olha como abriu a cruz que a gente fez nele. Ele tá bem quente, tá? A gente agora tira com muita facilidade. Olha só como a pele sai fácil, fácil. Então, a gente tira toda a pele. E eu acho que eu tô entendendo o que que o nosso amigo falou quando ele disse que só tiraria a pele do tomate se fosse pra fazer molho pra pessoa amada. É porque a gente queima a mão mesmo. Tem que tá muito apaixonado pra fazer isso, viu? Se eu fosse condimentar com temperos secos somente, eu já teria colocado há mais tempo no molho. Mas agora, que a gente já tá no finalzinho do cozimento, que ele já reduziu a mais da metade, eu vou colocar... A gente teve a sorte aqui de ter algumas... algumas ervas frescas, tá? frescas e orgânicas ainda por cima. São do quintal lá de casa. Olha, a gente vai colocar um ramo de alecrim. Puxa, alecrim é um clássico do molho de tomate, né? Como não usar? Eu gosto de colocar ele inteiro pra depois você tirar com mais facilidade. Vou colocar também a sálvia, tá? A sálvia, pra quem não conhece, é um tempero fabuloso, mas é bom que você use ela com um certo comedimento, tá? Não abusa da sálvia. E o nosso manjericão, o manjericão, esse é o da folha miúda, é muito aromático também, eu vou colocar pra cozinha junto. Então eu tampo por mais alguns minutos e logo vai estar pronto o nosso molho. Nosso molho finalmente está cozido, eu já posso estar desligando o fogo, colocando agora com o fogo desligado o sal. Não precisa muito sal porque ele está muito saboroso, olha que molho espesso, encorpado, bem cozido. Esse molho está maravilhoso. Olha só onde é que foi parar o nosso molho de tomate. Da próxima vez que você for ao supermercado, passa direto pela seção dos enlatados, vai até os hortifrutis, ou vai na feira e faz um molho assim, olha, nada de conservante, nada de corante, muito antioxidante, muito licopeno, muita saúde pra você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e totalmente vegano, pode desfrutar, pode comer sem culpa. Até a próxima, obrigado VGTV, tudo de bom pra vocês. tchau, tchau, Obrigado.